A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect Sul está ampliando sua rede de fibra ótica na cidade de Itapes. Com tecnologia de ponta, os profissionais da Conect Sul estão trabalhando para fortalecer o atendimento aos clientes, entregando uma internet com mais qualidade. A Conect Sul é uma empresa parceira da Lagoa TV e quem está assistindo essa notícia pode ganhar um mega desconto na hora da contratação da internet via fibra ótica. Diga que viu essa reportagem até o dia 8 de julho e na hora da contratação garanta o seu desconto. Entre em contato com a equipe de vendas da Conect Sul pelo fone 3672 1581 ou através do site www.conectsul.com.br.